Salve pessoal, aqui quem fala é o Lodi, sejam bem-vindos a mais um Hyperdrive e vamos aí para as principais notícias do dia. Infelizmente o Hyperdrive de hoje começa com uma notícia muito triste, a dubladora Ana Lúcia Menezes faleceu aos 46 anos no Rio de Janeiro. Ela dublou muitos personagens clássicos como o de Yu-Hokishou, Death Note, A Viagem de Chihiro e entre outros. Essa informação foi confirmada através da filha da dona Lúcia, que fez uma postagem no Instagram onde falou que sua mãe faleceu com decorrência a um AVC. Fica aqui nossos sentimentos de toda a equipe do Omelete, para a família e para os fãs da Ana Lúcia aí. E olha só, aproveita e coloca nos comentários qual personagem você mais gosta que ela chegou a dublar. E vamos falar agora da Amazon que anunciou o elenco de Solos, a sua nova série antológica de ficção científica. Essa série vai ser maravilhosa e conta com um elenco muito de peso. Começando que temos aí a Anne Hathaway, tem também o Morgan Freeman, o Anthony Mack de Vingadores e obviamente Falcão e Soldado Invernal, que você deve estar assistindo. Então já chama muita curiosidade. Para você ter ideia, a Anne Hathaway vai interpretar uma cientista que descobre a viagem no tempo ali, mas a gente vai ver que as intenções dela para viajar no tempo são um pouco questionáveis. Então pega seu celular e seu bloquinho de nota porque estreia no dia 21 de maio na Amazon Prime. E agora vamos falar de uma das melhores notícias, né? Porque a Sony anunciou aí os diretores de Homem-Aranha no Aranha Verso 2. Eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz porque eles são Campy Powers de Sol, o Joaquim dos Santos de Liga da Justiça Sem Limites e também o Just Thompson, roteirista de Meninas Superpoderosas. Não é segredo para ninguém que o primeiro filme é maravilhoso e só por eles terem mostrado esse elenco aí já dá para saber que o segundo vai ser melhor ainda, hein? Se você está com dúvidas disso, recomendo muito que você dê uma olhada nessa belezinha aqui que mostra projetos que nem foram para a frente aí no primeiro filme que a gente pode ver executado nesse segundo com esses diretores aí e principalmente com a galera que está no roteiro. Então, ó, dá uma conferida e pode botar fé que eu tenho certeza que Homem-Aranha no Aranha Verso 2 vai ser bem melhor do que o primeiro. E vamos aí para a nossa principal notícia do dia aqui porque teve mais um ator que fazia Game of Thrones que foi parar no MCU. Estou falando da Emilia Clarke aí que fazia Daenerys, agora está aí no elenco de Invasão Secreta. Vale lembrar que além dela nós temos o Kit Harington aí e o Richard Martin que faz parte agora do elenco aí de Eternos. Vale lembrar que no elenco de Invasão Secreta também temos Samuel Jackson e Ben Mendelsohn aí que contracenaram juntos em Capitã Marvel. Que você deve lembrar que na trama é quando o Samuel Jackson que está fazendo o Nick Fury descobre aí a raça dos Skrulls. Infelizmente ainda não temos uma data de estreia, mas olha só, fica de olho aqui no Omelete para você não perder nenhuma novidade. Então, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e o seu comentário também e obviamente, né, compartilha o vídeo aí para ajudar cada vez mais, beleza? Muito obrigado, até a próxima e fui!